Gente, a gente tá em viagem aqui, a criançada tá dormindo, eu vou falando enquanto o Rony tá dirigindo aqui. Exatamente. A gente tava conversando sobre os estilos de dança do tempo dos bailão, eu tô com saudade de ir pro bailão. Eu também tenho saudade de um bailão, hein? Nossa! E eu sou um grande dançador. É um ótimo dançador, amor. Meu Deus do céu. Até tem a trova aí do Rony Paz é dançador. O grande dançador. O grande dançador, quem ainda não assistiu e quiser assistir, fica à vontade, gente. Eu tô com saudade e sabe, gente, tem vários estilos de dançador. Tem mesmo, vamos falar um pouquinho? Inverso rimado? Inverso rimado. Exatamente, eu vou parar o carro então, gente. Isso, estaciona aqui pra gente fazer um versinho. E a gente vai fazer uns versos improvisados pra vocês, beleza? Sem violão hoje, hein? Sem violão, só na voz e aqui dentro do carro e cantando meio baixinho pra não acordar as crianças. Isso aí, gente. Beleza, gente? Obrigadão. Obrigado de coração. A gente não pode deixar de ficar sem gravar vídeo com esse povo, né? Não, e hoje é quase até. Mesmo estando viajando, a gente vai gravar um vídeo pra vocês aqui. Isso aí. Deixa pra nós. Então vai. Conheço vários estilos, shot, vanera e baião, também tem o dançarino que tira a poeira do chão, os que giram a mulher. E derruba no salão, e derruba no salão, os que giram a mulher, tem aquele dançador que sempre pisa no pé, tem o que dançar mancando. Esse envergonha mulher, esse envergonha mulher, tem o que dançar mancando, aquele estilo de dança que pros lados fica olhando, os que ficam ali colados. Parado só rebolando, parado só rebolando, os que ficam ali colados, demoram o baile inteiro, pra dar volta pro outro lado. Os que dançam só no meio, reclamam que tá apertado, reclamam que tá apertado, os que dançam só no meio, tem aquele dançador que parece tá sem freio, sai dançando acelerado. E no fim sempre faz feio, e no fim sempre faz feio, dançando acelerado, dança só fora de tempo, e o gaiteiro ainda é culpado. Os que dançam tudo duro, parecendo estar parado, parecendo estar parado, os que dançam tudo duro, ficam firmes no bailão, parados igual um muro, tem os que inventam passinhos, dançadores de futuro. É, meu povo, tem vários estilos de dançadores. Ai, tem mesmo. Meu amor, mas você mandou uns estilos de dançador aí caprichado, né? Você viu? E eu danço tudo esses estilos aí. Vamos mostrar daqui uns dias pro pessoal esses estilos aí. Vamos, vamos fazer uns videozinhos. Tive uma ideia, que vamos fazer um vídeo mostrando esses estilos de dançador que a gente fez nos versos aí. Isso, vamos ver. Você aí conhece algum estilo de dançador que a gente não falou aqui nos versos? Escreve aí nos comentários. Escreve aqui, manda também. Beijão, gente, Deus abençoe. Vamos seguir viagem. Beijo. Vamos pegar as crianças e vamos seguir viagem. Obrigada. O papai está assistindo os bailões que o papai tocava? Nossa, quanta gente, hein, pai? Está vendo? Pai, você sabe dançar? Dançar? É. Mas o papai... Você também quer saber se o papai sabe dançar? O papai foi maior pé de valsa que já existiu. Ah, me deu até saudades, bailão. Eu era muito dançador. Eu até... Ô, mãe, vem cá, vamos... Eu vou fazer uns versos. Vamos explicar pra esse povo aí o quantinho que nós era dançador. Nós? Nós. Você sabe que eu sou bicho velho na dança. Ah, tá bom, então. Pega meu violão lá, Lelezinha, que o pai vai tocar uma moda agora. Vamos fazer um verso e dizer o quanto eu sou dançador. Aqui, ó. Eu sou bicho velho na dança. Deixa pra nós. Meu Deus do céu. Senta aqui na perna do pai, aqui do lado. Senta aqui que o pai e a mãe vão falar contigo que nós é o dançador. Bora lá. Deixa eu soltar meu cabelo. Eu? Tá louco? Na verdade, campeão na dança. Sim, eu lembro. Você lembra? Lembro. Nossa, sim. Olha que saudados bailando. Meu Deus. Vamos fazer uns versos pra vocês aí, pra dizer o quanto eu sou dançador. Bora lá. Tô nessa. Você prepara, minha filha. Tu vai se admirar. Tá bom. Tu vai se admirar. Ó. Tô nessa. Meu amor, diga pra filha por que ela quer saber o quanto eu sou dançador. Pede valsa pra valer. Diga o estilo que eu danço. Com certeza eu vou dizer, com certeza eu vou dizer, teu pai é um dançador. Viu? Ele só dança correndo, empurrando igual um trator. Dança duas e já cansa. Pare com isso, amor. Pare com isso, amor. Sabe que sou campeão. Eu na valsa sou ligeiro, vou girando no salão. Eu rodo para os dois lados. Já me fez cair no chão. Já me fez cair no chão. Tu não prestou atenção. Dessa história eu nunca esqueço. Dói até hoje o deitão. Mesmo assim foi divertido. Que saudade do bailão. Que saudade do bailão. Esse dia desandou. Eu tava muito empolgado. De repente tu escapou. Tava dando uma girada. E daí tu me soltou. E daí tu me soltou. Me deixou cair no chão. Queria fazer um passe. Que viu na televisão. Diz que na dança é um mestre. Eu adoro o bailão. Eu adoro o bailão. Vamos falar a verdade. Tu sempre pisa nos pés. Não sei se é por maldade. Mas nos bailes que nós fomos. Tu teve felicidade. Tu teve felicidade. Eu agora vou falar. Eu não piso por maldade. É que não dá pra evitar. Você pisa e eu devolvo. Agora tu vai escutar. Agora tu vai escutar. Vê se presta. Atenção. Eu não danço. Eu dou show. Tu sabe disso amorzão. Nos bailes que a gente foi. Sempre pisou no dedão. Amor do céu. Até hoje eu sinto dor no dedão. Daquele pisão que você me deu. Meu Deus filha. Você viu só que o antigo papai é dançador. Um luxo. Uma vez o papai deixou a mãe cair no baile. Mas o papai viu um... Eu vi uma dança na televisão gente. E eu quis fazer igual. Eu achei que aquele passe era tão fácil de fazer. Sim eu rodopiei e caí. Uma manobra que dava uma girada. Assim que pegava de volta. E naquilo ela me escapou. E foi de bico no meio do salão. Mas foi divertido né. Mas foi divertido Lelezinha. Um abraço. Manda um beijo pro povo aí. Beijo meu povo. Beijo gente. Boa noite pra todo mundo aí. Que Deus abençoe. Obrigado por compartilhar e assistir os nossos vídeos. Valeu. Oi gente. Estamos chegando pra gravar pra vocês mais uns versos aqui pra página hein. Hoje a gente vai falar sobre o frio. Porque tá muito frio aqui na minha cidade. Gente do céu. Hoje a minha patroa postou uma foto aqui na página. Uma geada daquelas de branquiasco chile. Levantei cedo hoje pra ver. E eu também levantei cedo. Mas voltei a dormir logo em seguida. Eu vou fazer o primeiro verso. Vai lá. Hoje a coisa tá feia O frio resolveu chegar Eu tô tudo entrevado Nem posso quase tocar A orelha congelada Se mexer vai estourar Se mexer vai estourar A orelha congelada Se tá frio agora a noite Piora de madrugada Não me puxe a coberta Porque a briga tá formada Porque a briga tá formada Não me puxe a coberta De madrugada parece que a geladeira tá aberta Até o ranho congela Meu amor eu tô esperta Meu amor eu tô esperta Até o ranho congela Nosso galo nem cantou Deve ter gelado a guela Ele desceu do puleiro Umas quinze horas era Umas quinze horas era Ele desceu do puleiro Tava tudo congelado Dormindo lá no pinheiro No fogão vou colocar Lenha pra ver o entreveiro Lenha pra ver o entreveiro No fogão vou colocar Vamos esquentar a água E um chimarrão tomar Amanhã no parouimpa A louça alguém vai lavar Amanhã no parouimpa Eu vou dormir até a tarde Lá pras dez vou levantar A louça vai tá lavada Só se você for lavar Só se você for lavar A louça vai tá lavada Amanhã acordo cedo Seis horas da madrugada Seis horas da madrugada E tu vai me acompanhar Pra baixo das cobertas Gente Nesse invernão Tem que se enfiar em baixo das cobertas Gente Obrigada por todo o carinho de vocês Mais uma vez esse vídeo foi feito com muito carinho Pra vocês Pros nossos amigos aí Que seguem a gente aqui na página Deus abençoe Um beijão no coração de vocês Quem tem fogão a lenha Mete lenha no fogão Valeu Oi gente Estamos chegando pra gravar pra vocês Mais verso improvisado E hoje o assunto foi pedido nas redes sociais É pra falar da sogra Isso aí Mas eu vou maneirar Porque se eu falar muito mal da sogra Eu vou acabar apanhando Vamos deixar claro aqui Que é só uns versinhos rimados aqui É só pra descontrair né É Não queremos ir em trilha Só pra descontrair Vamos que vamos Eu começo Deixa pra mim Dizem que tem sogra boa Isso já ouvi falar A minha sogra é nervosa Mas nunca quis me surrar Já vi sogra muito brava Querendo o genro matar Sério? Eu já vi dessas Querendo o genro matar Eu não posso reclamar Tua sogra é gente boa Como ela vamos morar Não, não, não Conheço sogra bandida Que o casal quer separar E o casal quer separar Tem a sogra orelhuda Fica escutando escondida Inspirando na miúda Se não escuta o que quer A história ela muda A história ela muda Bebe espalha Bebe espalhando discórdia Bebe espalhando discórdia Meu Deus Vamos ver essa aqui então E diz que vai me surrar A sogra é igual assombração Eu concordo Quando tu menos espera Ela surge no portão Minha mãe está chegando Com o pau de macarrão Se cuida agora hein Com o pau de macarrão Minha sogra é gente boa Eu vou dar uma saída Porque eu estou à doa Vou deixar flores pra sogra E vou pescar na lagoa Por que que vai pescar? Meu Deus Eu odeio essas trovas da sogra Aí de repente ela chega Assim do nada Isso aí Ali no portão Não fala de macarrão na mão ainda Ela está prestando muita atenção Eu não quero estar em casa Quando a sogra chegar Eu quero estar lá na Vila do Rio Pescando gente Está louco Vamos ver se traz o peixe Eu chego a me dar um espirro Quando eu comecei a falar da sogra Eu tenho alergia Valeu gente Deus abençoe Oi gente O Rony está chegando com o violão Que a gente vai ensaiar Uma música E eu vou intimar ele Pra gente fazer uns versinhos rimados Pra vocês Que eu sei que vocês gostaram Do nosso último vídeo Oi amor Gravando aí? Estou gravando Que maravilha Eu estava olhando aqui Na nossa rede social O pessoal gostou bastante Dos nossos versinhos Que a gente fez ali Em volta do fogão E eu acho que eu vou te intimar Pra fazer uns versinhos rimados Vamos fazer então? Vamos fazer? Não tem tempo ruim Então Agradecer a todo o pessoal Que está comentando nos vídeos aí O pessoal que está curtindo o nosso trabalho Muitíssimo obrigado Obrigada gente Obrigado a cada um de vocês aí Eu vou largar essa cuia então E bora pro verso E vamos fazer uns versinhos Eu vou dar a largada Vai lá Hoje vou fazer um verso Dizendo que sou bonito Ando sempre ajeitado E nunca fico aflito Sou cantor muito afinado Canta fino igual a pito Canta fino igual a pito Você vive incomodando Preguiçoso pra ser visto Tenho que ficar lembrando Faz as coisas quando quer Não sei do que tá falando Não sei do que tá falando Sempre sou bem comportado Você que arruma serviço Limpeza pra todo lado Pare com isso mulher Você fique preparado Você fique preparado Tua filha tá crescendo Ela tá na minha escola Com a mãe tá aprendendo Vai ter serviço em dobro Tô lascado já tô vendo Tô lascado já tô vendo Aqui a coisa tá feia Tenho duas contra uma Eu tô preso nessa teia Espera o Vitor crescer Pra tomar mais uma peia Pra tomar mais uma peia Me escuta o que eu falo A mãe tá vindo pra cá Chega no canta do galo Ela vai ficar dois dias Já posso ouvir o estalo Já posso ouvir o estalo Do Rony na capoeira Vou sair igual um rádio Volto na segunda-feira Não é que não goste da sogra Você tá de brincadeira Você tá de brincadeira A mãe tá te escutando Ela assiste os nossos vídeos E sempre tá comentando Tu vai arrumar a encrenca Por aqui eu vou parando Vou parando por aqui A sogra tá escutando o vídeo, né? É, ela sempre tá comentando Gente, quero agradecer de novo A vocês que comentam O pessoal que compartilha os vídeos Muitíssimo obrigado A gente vai ter novidade aqui amanhã Essa semana, né? Essa semana Amanhã já é sabadão Vamos aproveitar o fim de semana Semana que vem agora Tem mais trova boa Chegando aqui na página do Unipasa Com teatrinho O pessoal tá gostando bastante E a gente deseja a todos Muita paz Muita saúde Um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus Obrigada, gente Obrigada mesmo de coração A vocês que nos acolheram, né? Que curte os nossos vídeos Que comenta E que espalha aí Pro mundão afora Manda mensagem pra gente aí Que a gente vai respondendo, beleza? Forte abraço Um beijo pra vocês Alô, meu povo querido De todo o Brasil Estamos chegando de novo Eu e a patroa Pra fazer uns versos Nessa data especial Que é o Dia do Colono Hoje, dia 25 de julho É comemorado o Dia do Colono E a gente quer deixar aqui A nossa singela homenagem A esse povo trabalhador Esse povo que levanta cedo E pega firme no pé do eito Quero mandar um abraço especial Pro meu nono O Miro Paza O nono que tá lá no Rio Grande O meu nono trabalhou durante muitos anos Praticamente a vida inteira na lavoura E sustentava e tratava Nós ajudava conforme nós podia Eu era pequenininho Mas sinto saudade do tempo Que nós morava no interior E trabalhava na roça E o nono Se tiver assistindo Um abraço, nono E muito obrigado Mas vamos fazer uns versos pra vocês aí Em especial Para o Dia do Colono Eu vou cantar o meu verso E quero homenagear Agradecer o Colono Por sempre nos ajudar Trabalhando no sertão Pra cidade não parar Pra cidade não parar Eu quero parabenizar Os guerreiros do sertão Que faz o Brasil andar Trabalhando dia e noite Sempre firme e sem parar Sempre firme e sem parar Plantando e colhendo milho No inverno ou no verão Trabalhando sempre no trilho Enfrentando chuva e sol Mostrando todo o seu brilho Mostrando todo o seu brilho Eu agora vou falar Parabéns para os colonos Sempre vamos respeitar Nesse dia 25 Mês de julho é pra lembrar Mês de julho é pra lembrar Neste dia 25 Parabéns para os colonos Eu falo sério e não brinco São guerreiros do sertão Trabalham com muito afim Parabéns a todos os colonos A gente fez uns versos aqui De improviso É rápido mas é de coração E a gente quer agradecer De verdade A esse povo batalhador Esse povo guerreiro Que trabalha lá no sertão E manda pra cidade O alimento A fruta O milho Manda tudo que é Que é coisa que vem lá Do sertão Leite Vem tudo da roça Obrigado de coração A esse povo maravilhoso Parabéns pelo dia do colono Mais do que merecido Na verdade tinha que ser Todo dia o dia do colono Todo dia o dia do colono É isso aí Gente obrigado de coração Um abraço Do Rony E da Lu Chegou em casa já Eu queria comentar aqui Sempre faziam as festas do colono Você aí de casa Que está assistindo Deixa aqui embaixo Nos comentários Como que era Antes Eu participava da festa do colono Inclusive já cantei Em várias festas do colono Aqui na nossa região É bonito demais É Lindo demais Você que já participou Da festa do colono Comenta aqui embaixo Valeu gente Um abraço Deus abençoe Alô meu povo Estamos chegando Para fazer verso rimado Hoje a gente vai falar aqui Sobre o caloteiro Isso aí Aquele que não paga ninguém Isso aí Meu Deus do céu Foi pedido aqui da página Para fazer uma trova Falando sobre o caloteiro Quero aproveitar aqui Você que tem algum pedido Para a gente fazer verso Escreve aqui embaixo Nos comentários Um tema Um assunto Para a gente fazer verso rimado Sobre esse assunto E devagarinho A gente vai desenrolando E fazendo todos os temas Vamos que vamos Falar sobre o caloteiro Vai lá Rony Paz Eu começo Vai lá Para fazer diferente hoje Diferente Bora lá Rony Paz Vai cantar Pra falar do caloteiro Pra cada santo Uma vela Deve no Brasil inteiro O dinheiro sempre vem Ele gasta bem ligeiro Ele gasta bem ligeiro O dinheiro sempre vem Leva tudo na conversa E nunca paga ninguém Quando alguém vem cobrar Passe semana que vem Passe semana que vem Quando alguém vem cobrar Na verdade nunca paga Só faz as contas aumentar Em vez de pagar as contas Uma nova vai criar Uma nova vai criar Em vez de pagar a conta Ele liga lá no banco Fala manso e aponta Declara e abre falência Não tem dinheiro na conta Não tem dinheiro na conta Declara e abre falência Na loja que tá devendo Passa longe com frequência Ele tá sempre ajeitado Ocupado e com urgência Ocupado e com urgência Ele tá sempre ajeitado Quando liga o cobrador Deixa o celular de lado Se alguém vem pra cobrar Ele diz tô ocupado Ele diz tô ocupado Se alguém vem pra cobrar Diz que é outra pessoa Só pra conta não pagar Assim vai levando a vida Sem nunca desanimar Sem nunca desanimar Assim vai levando a vida Deixa a conta caducar Paga se não tem saída Só paga e acerta a conta Pra fazer outra em seguida Eu lasquei Aô caloteiro velho de primeira Eu não nego Pago quando puder E quando puder de verdade Tá louco gente Tem muito caloteiro por aí Mas paga né Paga Com certeza Devagarinho paga Não sei quando Mas paga Gente é uma brincadeira É uns versos aí Que o pessoal pediu aqui da página Forte abraço Obrigado você que comenta Compartilha Você que interage com a gente Aqui na página De coração Muito obrigado Reforçando Toda quarta-feira Tem live Sete horas da noite A gente tá ao vivo aqui na página Fazendo live pra vocês Beleza? Isso aí Obrigada gente Escreve no comentário Um tema pra gente fazer verso Sobre o assunto Beleza? Um tema aí pra gente dar risada né Pra gente fazer umas rimas aqui E oferecer pra esse povo Isso aí Beijo gente Cuidado Cuidado com o caloteiro Vamos que vamos Até mais Alô meu povo Tamo chegando pra fazer verso rimado Hoje a minha patroa Eu tava tomando chimarrão com ela aqui E ela me lembrou Que dia 20 de setembro A data de hoje É comemorada no Rio Grande do Sul Dia do Gaúcho E todos os gaúchos Que seguem a tradição Essa data É comemorada hoje O dia do gaúcho E a gente resolveu vir aqui Fazer uns versos Com certeza Eu vou iniciando Vai iniciando? Deixa comigo Então beleza Ó Quer ver? Dia 20 de setembro Eu agora vou rimar Pra falar lá do Rio Grande Quero homenagear Hoje é dia do gaúcho Hoje é dia do gaúcho Eu vou parabenizar Eu vou parabenizar Falo de um modo geral Parabéns para os gaúchos Um povo sensacional Cultivando a tradição Isso eu acho legal Isso eu acho legal E eu dou muito valor Quem conserva a tradição Com carinho e com amor Defendendo a bandeira Com garra e com fervor Com garra e com fervor Foi feita a revolução O nosso povo gaúcho Batalhou com coração Foram dez anos de luta Resistência e união Resistência e união Quero parabenizar A todo o povo gaúcho Que está a comemorar Esta data importante É muito lindo lembrar Com certeza É muito lindo lembrar Parabéns pelo peitaço Pra esse povo guerreiro Que lutou e enfrentou aço Feliz dia do gaúcho Pra todos o nosso abraço Pra todos o nosso abraço A semana farrubilha O nosso povo gaúcho Comemora com a família Cultivando a tradição E os mais novos Segue a trilha É meu amor Nossa, que março bonito Parabéns ao dia do gaúcho A todos os gaúchos O pessoal que segue a tradição Isso eu acho muito bonito E dou valor Gente, obrigada pelo carinho de vocês E escreve aqui nos comentários O que você fez Nessa semana farrubilha, né? É, do dia 14 de setembro Ao dia 20 de setembro Semana farrubilha Show de bola Hoje se encerra a semana farrubilha E é comemorado o dia do gaúcho 20 de setembro Parabéns a todos os gaúchos O pessoal que cultiva E segue a tradição Gente, parabéns pelo dia do gaúcho Forte abraço do Rony Paza E da Lu Beijão